DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara O DJ Santos, né? Tá soltando o palco Ai mulher, deixa eu te pedir um favor Pra você sentar caixa, sem carinha e sem amor Ai mulher, deixa eu te pedir um favor Pra você sentar caixa, sem carinha e sem amor Puta que pariu, MPC, ela pede Tapa no popô Piqueno, 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 MPC, ela pede Tapa no popô Vem, vem jogando pro JJ, o JJ que é malvadão Toma, 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 toma sequência de butadão Toma, 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 toma sequência de putadão Toma, 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 toma sequência de putadão Toma, toma, toma sequência de putadão É bem jogando pro DJ, o DJ que é malvazão Toma, 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 toma sequência de putadão DJ picando MPC Puta que pariu, caralho O DJ do Santos não tá solto no balcadão Ai mulher, deixa eu te pedir um favor Pra você sentar com a tchaca, sem carinha e sem amor Ai mulher, deixa eu te pedir um favor Pra você sentar com a tchaca, sem carinha e sem amor Pupi quer nem me pensar, ela pede, tapa no popô Pupi quer nem me pensar, ela pede, tapa no popô Pupi quer nem me pensar, ela pede, tapa no popô O DJ, o DJ que é malvazão Toma, 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 toma sequência de putadão Toma, 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 toma sequência de botadão